você já fez as suas compras de natal seus presentes para as pessoas que você ama e se não fez ainda eu e a cami da rainha das noivas viemos com todas as sugestões né cani todas não algumas sugestões só sugestões assim que agradam a todo mundo né exatamente vamos começar por aqui cani porque eu amei esse tom de azul eu fiquei apaixonada por esse tom de azul gente imagina ganhar um conjunto desses que são tudo opções acessíveis não é cani olha que tom mais doce esse aqui lindo lindo e super útil né cara você não gosta super útil qual é a base de preço no conjunto desses 269 ó em branco e claro que tem muitas outras variedades lá na rainha das noivas não é a toalha de praia rainha das noivas também tem esse aqui é só um exemplo de estampa não é uma boa sugestão para mim do secreto né quantas aqui 39,90 e quem é que não gostaria de ganhar né com certeza mesmo pra praia pra piscina ou até só pra ganhar o sol né cani que mais que trouxemos hoje recebemos reposição de aromas que a gente ama que a gente adora que vocês adoram ela já vai entregando esse aqui é o alecrim mas tem o bambu aqui também é o preferido de vocês gente que também é uma excelente opção de presente não é a gente sabe que cheirinho é uma coisa que sempre deixa marcas né cani sem dúvida e depois que a gente começa a usar não para mais né cani lá na rainha nós temos também nossa tu viu já tô quase me achando sócia da loja faz parte da loja sem dúvida nós temos também pijaminhas femininos masculinos infantis robes aliás eu vi no insta da cani da cani não da rainha das noivas moinhos um produto que todo mundo porque eu sei que todo mundo procura que são aquele aquelas camisolinhas de liganete com robesinho lindo né eu achei muito bom o preço cani tu lembra o preço que a gente dizer R$ 59,90 camisola e R$ 69,90 também um super presente né e que agrada todo mundo não é além disso você encontra fronhas avulsas aquela mantinha bacana almofadas objetos de decoração que nem todo mundo sabe que a rainha tem vamos mostrar no próximo programa nós vamos mostrar no próximo programa utensílios de cozinha enfim gente a rainha tem tudo para deixar nossa casa muito mais acolhedora muito mais gostosa e principalmente a gente paga um preço super justo não é a toa que a rainha tá há tantos anos no mercado né e a referência quando a gente fala em cama mesa e banho né cani e a loja conceito da rainha das noivas ali da 24 de outubro esquina com a quentino boca e uva gente é um doce e ela é linda e a gente só de olhar as vitrimes já se inspira para mudar tudo dentro de casa e além disso o atendimento é assim ó exemplar convidamos vocês então para conhecerem a loja e complete a sua lista de presentes lá na rainha das noivas